É um salve aí para toda a galera qualificada, chique e bacanizada aí nesse sertão, maravilhoso Olha só aí, tudo verdinho aí, parecendo o oceano Atlântico, tudo verdinho galera A galera achava bonito de prever aquela meninada do sítio né, lá no interior de Pernambuco Tudo meninada aí, é, curi como chama né Aí quando ia para a praia ficava doidinho Nunca tinha ido para a praia, era quando ia, aquela rua de menino Inclusive eu também no meio, tudo menino, adolescente né Aí quando chegava sabia, não voltava né Ia passar o dia lá de noite voltava, o interior de Pernambuco Amaragi E na zona rural ainda tem Amaragi, não era na cidade, era na zona rural Quando chegava sabia o comentário, rapaz, o oceano, o mar parece uma planta de capim É mole velho, era mesmo assim galera, então eu lembrei agora como está tudo verdinho aí Aí parece um oceano né, o oceano Atlântico É isso aí galera Tem muitas coisas da infância né Carreto se lembra Eu faço que nem Kiko Bonês Eu fazia muito carro de lata de sardinha coqueiro né Fazia Aquele rolo de banana também, fazia cabina, fazia o carro E saia puxando e brincando Não podia amanhecer o dia, porque eu já corria carro Caminha Angarai, para fazer os carros de brinquedo Graças ao amor de Deus Foi uma realidade Aquelas brincadeiras que eram no tempo de criança Estou na realidade Graças a Deus, a glória a Deus e agradeço a meu Deus Todos os dias da minha vida Amém Hoje está exercendo a profissão Fazer o que a gente gosta, o que eu gosto né É bacana né, para quem Cada cá procura ser o rumo né E está escrito na palavra também né Deus preparou tudo Olha que matava aí Falando no oceano, na uma dava aí No sertão Pois é meus irmãos A palavra do Senhor diz Eleita-te também no Senhor E ele considerar o que deseja o teu coração Salmo 37, versículo 5 Que diz assim Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Amém É galera, estamos chegando aqui do povoado Minhões Tem dia que eu quero mandar um forte abraço aí para teu amigo Fernando Alex Da borracharia Nordestina Os carros quando saem daí galera Ele vai ali Abater água nos pneus Ele já tem um tiquezinho que dá lá O menino do jato Aí ele já vai lá Aqui ó Aqui é um cobre Já estava em festa quando eu passei do Marugada E aí E aí E aí Tratou os ônibus, tá? Da hora! É a pracinha ali, até grande. É a praça aqui do povoado Pinhões. Tem um lago aí. Uau, a 53 km. Tchau, tchau. 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 Olha aqui no Posto Machado, chique bacanezado aqui o posto aqui galera. É galera, aí dei uma parada aqui, peguei uma mineralzinha aqui no posto Machado, na BR-235, em Pinhões, que é lá que está ela. Então, vamos lá. Os carros estão indo a passar logo na galera. Vamos lá. 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 Amém. Amém. Mostrando aqui. As catingas sertanejas. Nosso sertão. Nordestino, né? Já tá verdinha. Olha aí. Já tá droga. Já tá droga. Día da Brasília. Día da Brasília. Águila. Día prediv�. Águila. 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 Láguila. Vamos ver a previsão aí, liberado 25 metros e 50 25 metros e 50 centímetros 25 e 50 metros, é O que é isso? Amém. 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 É, galera. Vamos mostrando aí. Tem trenzões na frente e na traseira. A galera vem com força aí atrás. Amém. 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 O sudão é cheio aí, galera. Tá zico aí. Agora tá cheio. Amém. Amém. Tem trenzão aí, galera. Passar esse trem de pichão agora, vai dar trabalho. Amém. 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 Tudo com minério aí, galera. Nosso Brasil, o Canadá. Ele leva pro porto do Naveia. Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá.